Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que ligações do Brasil para o exterior não estão livres de imposto de renda e CID para operadoras de telefonia. Um grupo de operadoras de telefonia pedia a isenção do pagamento de imposto de renda e da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, nos casos de tráfico sainte, quando ligações são feitas do Brasil para o exterior e a operadora brasileira paga pelo uso de uma rede em outro país. O pedido foi baseado no Regulamento Administrativo das Telecomunicações Internacionais, o RTI, incorporado pela legislação brasileira. A isenção foi negada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que afirmou que as normas asseguram a isenção apenas na importação de serviços. As operadoras então recorreram ao STJ, onde o relator, ministro Gugel de Faria, explicou que a regra é de que o imposto deve ser recolhido somente sobre o valor cobrado do consumidor. O ministro confirmou a decisão do TRF1 por entender que o Tratado Internacional só alcança os tributos sobre os serviços importados, sem excluir outros tributos sobre a remessa de pagamento, que é o caso do tráfego sainte.